Olha aí! Quanto que paga se acertar 12 números numa combinação de 16 dezenas? Ou 13 números? Sabia que um jogo de 16 paga premiação multiplicada? Fica no vídeo, vou explicar tudinho aqui, ó, no batidão, como é que funciona as pontuações, os prêmios pagos em combinações de 16 dezenas, hein? Bora pra vinheta e já vai pro quadrinho ali. Vinheta é assim hoje, pessoal. Vamos lá? Vou mostrar aqui, ó, deixei preparado, tô no QG, Camila tá atendendo o pessoal lá, ó. Vou mandar um abraço, todo mundo tá no WhatsApp conversando com a Camila, ela tá ali. E a gente vai falar sobre jogo de 16 dezenas. Deixa eu explicar, ontem, né, ou no vídeo anterior, dois vídeos atrás aqui, nós conversamos sobre a... por que que os jogos de 16 dezenas, de 17, 18, 19, 20, eles são mais caros. Então, não vou me prolongar nesse vídeo sobre isso, mas vai na descrição, aqui tem o link pro vídeo anterior, ou nos cards aqui, tá? Que tem ali esse vídeo que eu mostrei ali sobre o que apostadores avançados dominam, né? Os pessoas sabem. E lá no comentário, no vídeo, teve um comentário e perguntaram se não dava pra fazer um vídeo também explicando, né, sobre as pontuações, quanto que paga, acertando 11, 12, 13, 14 números na combinação de 16 dezenas, tá? Esse vídeo exclusivo pra combinação de 16. Se quiser, eu gravo pra 17, 18, 19, 20 também aqui no canal, sendo um vídeo pra cada conjunto de dezenas e fica tudo mais claro, tá bom? Fechado? Então, vamos lá, ó. Adriano, vamos fazer a tabela de prêmios aqui. Quanto que um jogo de 16 dezenas paga se nós acertarmos 11 pontos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. E eu vou explicar o porquê dessas premiações, tá? 11 pontos, ou seja, você foi lá na lotérica, marcou 11, marcou 16 números no bilhete. Saiu aquela aposta de 40 reais. Tá aqui, moça, 40 reais. Peguei e levei meu bilhete de 16 dezenas pra casa. Alô, Tô Fácil? Fez o sorteio. Você foi lá conferir seus números. Entre as suas 16 dezenas, houveram 11 acertos, tá? O que que acontece? O teu bilhete de 16 vai pagar 25 reais, tá bom? Se você acertar 11 dezenas no seu bilhete de 16, vai receber 25 reais, tá? Eu já vou explicar porquê. Se acertar 12 pontos, vai receber 100 reais. Olha que legal, né? 13 pontos, ele paga 205 reais. Ou seja, foi lá conferir, pagou 40 reais no bilhete de 16, você teve 13 acertos, vai ter um prêmio ali de 205 reais, tá bom? Então, pra 14 pontos, pra 15 pontos, a premiação é um pouco diferente. Por quê? 14 e 15 pagam uma premiação ali variável. O que que isso quer dizer? Que o valor de 14 pontos, que o valor de 15 pontos não é sempre o mesmo, né? Ele sempre altera. Pode ser parecido, mas às vezes dá um pouquinho mais baixo, outras vezes mais alto. Depende da quantidade de acertadores que houverem no concurso, tá bom? Então, ó, uma média, tá? Pra 14 pontos, se você acertar 14 num bilhete de 16, em média, mais de 3 mil reais. Isso é uma média. Como eu falei, porque a premiação é variável, eu já vou te explicar porquê que sobe tanto assim, né? E se acertar 15 pontos, ela paga muita alegria, né, gente? Coloquei alegria aqui, porque realmente depende da quantidade de acertadores, depende ali do valor, se o prêmio tá acumulado, se não tá, se é uma final zero, depende muito disso, beleza? Então, mas eu vou explicar. Por que que as pontuações, os prêmios aumentam pra um bilhete de 16 dezenas? Tá aqui já, gente. Fiz uma tabelinha. Valoriza, valoriza o like. Deixa o like, comenta no vídeo também. E se você não se inscreveu, se inscreve aí pra gente continuar o vídeo agora. Tô aqui esperando. É, isso aí, ó. Mais um inscrito, a outra inscrita também. Maravilha. É isso daí que fortalece o canal, o motivo pra gente gravar cada vez mais vídeos bacanas, muito instrutivos aqui sobre as premiações, tá bom? Então, ó, e valoriza no like, deixa o comentário se você gosta desse tipo de vídeo. Fiz uma tabela, ela é basicamente simples, tá? E eu vou explicar aqui, ó, tintim por tintim, como é que funciona isso daqui, hein? Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê aqui essa... Essa parte aqui? Maravilha. Tá aqui, gente, ó. O zoom. Aqui, show. Porque eu não tava aparecendo no meu zoom aqui. Vamos lá. Vou explicar certinho como é que funciona pra gente fazer aqui, ó. Essa lenta aqui, tem... Pra eu olhar pro lugar certo. Então, olha só, pessoal. Onze pontos. Deixa eu perguntar pra câmera se eu tô aparecendo ou na câmera. Aqui eu fico aparecendo? Certinho. Tá? Então tá bom. Porque a imagem tá do outro lado, né, pessoal? Não tô conseguindo ver aqui, tá bom? Então agora sim, ó. Tudo certo. O que que funciona essa tabelinha? Aqui é a quantidade de acertos. Tá? Onze, doze, treze, quatorze e quinze. Quer dizer o quê? Você conferiu o resultado. Ah, acertei doze pontos. Acertei treze pontos. Aqui tá a pontuação. Aqui a faixa dessa pontuação, tá? Os valores de prêmio. A quantidade de prêmios. Por exemplo, ah, saiu um sorteio e você conferiu seu brilhante de dezesseis, fez onze pontos. Isso daqui vai pagar vinte e cinco reais. Por quê? Porque vinte e cinco reais partem de cinco combinações de onze pontos, tá? Ou seja, dentro de um jogo de dezesseis dezenas, se você acertar onze pontos, haverão cinco combinações com onze acertos lá. Cinco vezes cinco, vinte e cinco reais, tá? Cinco combinações vezes cinco reais, que é o valor do prêmio de onze pontos, vai pagar vinte e cinco reais. Se você fizer doze acertos, ou seja, combinou, foi lá, fez a conferência, ah, o jogo de dezesseis dezenas, conferir com o sorteio, teve doze pontos. Dezesseis dezenas, você vai receber cem reais. Por quê cem reais? Por quê? Porque haverão, dentro daquele jogo de dezesseis, quatro combinações com doze acertos, doze combinações com onze acertos. Doze vezes cinco reais, que é o prêmio de onze, mais quatro vezes dez reais, que é o prêmio de doze. Vamos somar ali cem reais, tá? E se você não tá entendendo por que que uma combinação de dezesseis tem várias combinações de quinze, vai no vídeo anterior, ou no vídeo da descrição do vídeo, ou no card, que vai ter lá a explicação completa. Beleza? Agora, acertei treze dezenas. Saiu o sorteio, meu bilhetinho de dezesseis números, fui lá conferir. Havia um treze acertos, vai receber o valor de duzentos e cinco reais. Porque, dentro da combinação de dezesseis, você vai ter três combinações de quinze com treze pontos, vai ter treze combinações de quinze com doze pontos. Somando as premiações, duzentos e cinco reais. Se num bilhete de dezesseis dezenas, você fizer quatorze acertos, né? Premião, todo mundo quer os quatorze, não é? Pelo menos uma vez por mês, tava muito bom. Então, é isso dali. Foi lá, tinha seu bilhete com dezesseis dezenas. Fez a conferência no sorteio, você viu que fez quatorze acertos em dezesseis. Dentro das combinações, lá dentro desse bilhete de dezesseis dezenas, você vai ter dois prêmios de quatorze pontos e quatorze prêmios de treze pontos, tá? Somando esses dois, vai dar aquela média. Deixa eu anotar aqui. Vou colocar aquela média de três mil reais, tá? Vou colocar aqui, ó. Três mil. A média, tá bom? É uma média de acerto se você fizer quatorze acertos numa combinação de dezesseis dezenas, beleza? Agora é o seguinte. Acertou os quinze, você não vai receber só o prêmio de um prêmio de quinze pontos. Vai receber um de quinze e mais quinze prêmios de quatorze pontos, que vai dar lá a média de um premião, né? Vamos colocar aqui e repetir a alegria, porque realmente depende de várias variáveis, tá bom? Vai dar um prêmio de alegria aí, porque vai pagar um de quinze mais quinze de quatorze. Fechado? Por isso que a premiação, ela é multiplicada e por isso que paga mais. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá bom? Por isso que se acertar onze num jogo de dezesseis, vai receber vinte e cinco reais. Por isso que se acertar doze num jogo de dezesseis, vai receber cem reais. Por isso que acertar treze num jogo de dezesseis, vai receber ali duzentos e cinco reais. Mais de três mil reais pra quatorze pontos. Em média, tá? Pode tá? Dê menos. Recentemente teve um sorteio que quatorze pontos pagaram setecentos reais. Daí seria menos, tá? Estou colocando com uma média, uma média. E se acertar quinze pontos, ô, é alegria por causa dessa continha que a gente tem aqui, tá? Essas pontuações, tá? Toda vez que você somar aqui, ó, acima do... Acertando doze acertos, você vai ter dezesseis, ó. Doze mais quatro, dezesseis. Treze mais três, dezesseis. Dezesseis mais dois, dezesseis. Quinze mais um, dezesseis. Por quê? Como foi explicado no vídeo anterior, mas eu vou falar aqui, uma combinação de dezesseis dezenas equivale a dezesseis jogos de quinze pontos. Não é que equivale, existem dezesseis combinações totais de quinze números partindo de uma combinação de dezesseis dezenas. Por isso que vai ter essa premiação multiplicada aqui, tá bom? Funciona dessa maneira, gente, ó. Hoje eu expliquei no quadro pra gente ficar ali, pra ter um visual melhor e eu explicar tintim por tintim, tá? Fala pra mim se você conseguiu entender a temática, né, a formatação, por que que isso acontece, né? Que é uma combinação de dezesseis, ela é desdobrada em dezesseis combinações de quinze. Por isso que quando vai na lotérica o bilhete é quarenta reais e a premiação é multiplicada. Beleza? Foi um vídeo de dez minutos, nós conversando sobre o jogo de dezesseis dezenas. Se você quiser, eu faço jogo de dezessete, dezoito, dezenove e vinte, a gente cria uma tabelinha e disponibiliza pra download. Beleza? Fechado? Não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, vai na descrição do vídeo, tem ali o nosso WhatsApp pra você participar dos nossos bolões. Também nós temos bolões em todos os concursos pra Loto Fácil, de sorte, a gente vai pra cima da quina, mega cena, todas as loterias aí praticamente a gente tá em campo, tá? E comprando uma cotinha lá da Loto Mais Fácil, você ajuda a gente aí como empresa, contribui e a gente segue junto nessa jornada aí, beleza? É isso, pessoal, não esqueci de nada, se esqueci de alguma coisa, comenta aqui, a gente vem e traz um próximo vídeo, tá? Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem, joga que são para maiores de dezoito anos, que nós não prometemos dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais, tchau! Tchau!